Fala galera, aqui no meu canal, aqui é Fala Gabriel e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui de Minecraft Mas vídeo não, né? Eu nunca gravei vídeo de Minecraft É a primeira vez, tá ligado? E tipo assim, já vamos pegar os ourinhos aqui para proteger a nossa cama, né? Só mais um ourinho E a gente protege ele de boas Vou pegar aqui Vou tacar isso aqui fora, que eu não preciso Hoje, hoje não, né? Amanhã, de manhã, vai estar saindo um vídeo de Roblox, eu acho, não prometo nada O cara sabe fazer ninja, eu também sei que não sabe fazer essa coisa idiota, né? O cara tá muito lagado, ah, é hack Eu acho que é muito hack, porque Vocês viram como ele me combou e tudo E foi um instante que eu também Vamos para a segunda partida aqui, porque aquele cara lá era hack caramba Já denunciei ele, tá? Vocês que não verem, porque eu sou o The Flash Tô brincando, é que eu copiei o nome dele e só The Control V Bora para a segunda partida Bora para a segunda partida Ela adianta para demorar um pouquinho aqui, não Coisa Vai, velho, demora muito para drop a ouro Ai, eu tô jogando no servidor do Munch Melhor servidor do pirata, na minha opinião Vai, eu queria muito bater, tipo, muito inscrito para mim pegar daqui A tag de youtuber daqui Não sei se eu gostei Mas eu sei se eu vou usar pra... Os caras que tem youtuber, tá ligado? Porque eu não sei Já vou botar o chanelica do Dima Como é que tá indo pra lá Vai lá aproveitar Sai daqui minha mãe Não pode Perdeu a cama Ele já tá forte por causa Só pega esse combo, filhote Só pega Nu, clipa esse daí, véi Clipa, 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 clipa Já clipa, véi Já clipa Meu Deus, veado Clipa esse troço, véi Combo Agora ele toma um combo clima que eu vi na vida Bora pegar o Dima Será que tá gravando? Tá gravando, tá gravando Não vai Tá, mais um Dima só pra mim botar sharpness Que é coisa na espada Que a espada dá mais dano Eu já vou até fazendo já uma ponte aqui pro meio Porque é sempre bom já fazer ponte pro meio Eu subi um pouquinho Se mais eu vou cair no bode Porque eu tô me acostumando ainda A fazer ninja nesse computador Minha ponte já não tá tão rápida assim Meu Deus, eu fiz ponte pro meio Pegar mais umas quatro de uma aqui, tá ligado? Botar sharpness Porque não sei o hardcore que nem o biscoito E várias pessoas aí Um guardaço aqui no baú Pra quem quiser que eu ensine a instalar a mine aqui Quem quer que eu ensine a instalar a mine Pirata, né? Pra quem quer jogar mine Sempre que jogar mine Mediores, essas coisas No computador, tá? E tipo, praticamente roda em qualquer PC Meu PC lá da minha casa tem Tinha dois gigas de RAM Rodava Mas aí eu botei mais dois gigas de RAM no meu PC Agora tá rodando melhor E é isso Vamos ruxar aqui no sino Tendo não proteger a cama Tipo, isso daí Não É pra quem é hardcore, tá ligado? Ai, ele cai no rote Ah, não matei ele, mas de boa Foi quase Ai, pegou Aí, foi Comprei coisas erradas Espada de ferro, não é isso? Vou ficar formando um pouquinho ali de Dima Porque Ficar formando, né? Porque Porque Eu vou ficar formando Pra botar proteção na armadura Aí 414 Pra quem quiser que eu traga mais vídeos de mine Deixem aí nos comentários Se tiver aparecendo aí o áudio do meu mouse Assim Eu não sei se vai ficar legal o vídeo Com o barulho do mouse Que várias pessoas fazem com o barulho do mouse Que é bom Ué, sai Esse cara tá me estranhando Toma Ah, essa partida aqui Eu não ganho mais também Porque o cara tá muito forte, velho Bora pra outra partida A última E é isso Vai tá saindo no canal hoje esse vídeo Aquela partida lá Fica em terceiro Muito bom Já tá um bom Tá ligado? Vou proteger a cama rápido, né? Se esses olhos roubam pra rápido Seria bem bom Tipo, é só mais um tá ligado Esse jogo tá muito de brinquedo Tipo, hoje sai mais outro vídeo de mine Tá, não tem certeza Vai ser Sky Wars E sai Sky Wars Tá bom Caiu Meu Deus Desculpa pelo grito, gente Agora eu já subi pra caramba Aqui também Nesse filho da Mãe Ah, que merda Ah, que merda Papa